Saindo um pouquinho dessa questão de organização e indo mais para o que está acontecendo no mercado hoje, você está acompanhando alguma movimentação maior de pessoas saindo não só do Brasil, da América Latina, mas está o fluxo de recursos de pessoas físicas, principalmente da América Latina, buscando investimentos internacionais? Hoje, o que a gente vê aqui nos Estados Unidos é uma crescente muito grande de residentes da América Latina, N países, não venham o caso, por situação política, situação econômica, etc., vindo aos Estados Unidos e passando a ter pelo menos uma parte do patrimônio aqui exatamente para fins de maior proteção patrimonial. Novamente, aqui não é uma questão dos anos 80 ou 70, quando se tinha a reclusão declarada, etc., ao contrário, tudo se faz seguindo 100% a legislação de cada país, mas hoje, claramente, tu tens um viés onde clientes chilenos, peruanos, colombianos, mexicanos, argentinos, brasileiros, mais e mais têm colocado ao menos, alocado ao menos uma parte do patrimônio das economias aqui fora para uma maior proteção patrimonial. E qual é que é o perfil desses clientes teus que estão buscando criar um offshore, fazer um instrumento desse tipo e trazer recursos? Pode falar um pouquinho sobre esse perfil médio? É que não, eu te diria que não são só... Você não pensa em criar uma offshore, criar uma offshore é algo muito pontual, muito específico, tá? Ou seja, quando se tens a decisão de investir em outra moeda ou investir fora do país de residência fiscal onde a pessoa mora, é uma decisão de fim de proteção patrimonial para resguardar um patrimônio familiar que se trabalhou muito duro em fazer isso, tá? Então, tu já tens... Geralmente, o empresário ou o assalariado que tem uma poupança já de larga data no país de origem, que já tem uma família que quer deixar esse patrimônio, uma parte dele organizada aqui fora e que a família não tenha transtornos se ele faltar ou etc., de organizar. Então, geralmente, esse é o perfil que tu vê de qualquer que seja o país, ou seja, não tem uma diferença enquanto essa premissa. Muda, sim, como eu comentei no início da nossa conversa, as estruturas, o que se faz. Por quê? Porque cada país tem a sua legislação e todos temos que cumprir a legislação de cada país onde tu é assistente fiscal. Então, quando tu vens investir aqui fora, qualquer que seja o país, seja na Europa, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Canadá, ou seja, países cuja segurança jurídica é maior, enfim, tu acabas tendo diferentes estruturas, mas o perfil do cliente que acaba procurando esse assessoramento ele tende a ser esse, ou seja, é aquele empresário ou assalariado que já... todo o risco dele está no país de residência dele, ou seja, ele trabalha lá, a empresa dele opera no país que ele mora, ele tem já a poupança no país que ele mora, e ele quer... Bom, todo o meu risco está concentrado aqui, eu quero pegar 10, 15, 20% do meu patrimônio, que eu trabalhei a minha vida inteira aqui, e pelas dúvidas, guardar em outra moeda ante qualquer eventualidade. Gostou desse vídeo? Então, toda segunda-feira, ao meio-dia, te convido a assistir o Almoço Grátis no canal da Liberta Investimentos. O link está na descrição. E se você ainda não tem conta conosco, abra sua conta e comece a investir agora mesmo. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho